Por que é significativo o estudo da obra de Fleck na atualidade? A teoria da ciência de Fleck ajuda a gente a compreender questões que outras teorias da ciência até então não permitem. Então, eu acho que esse é o ponto mais fundamental. Onde outras teorias da ciência parecem encontrar limites, a teoria de Fleck parece nos oferecer novas possibilidades, novas compreensões de antigos problemas que foram exaustivamente tentados, soluções que foram tentadas com outras perspectivas teóricas. Qual que é a dificuldade? Talvez Fleck não seja o teórico mais didático. Então, quando a gente compara, por exemplo, com a estrutura das revoluções científicas, a gente tem uma dimensão muito didática nessa obra. Então, quando a gente pensa em termos do público leigo, talvez a aceitação, as pessoas são cunianas sem saber, quer dizer, todo mundo faz mudança de paradigma sem saber. Eu não sei se as pessoas vão sair por aí fazendo mutações em seus estilos de pensamento. Provavelmente, elas não vão incorporar com a mesma facilidade que foi incorporada a visão cuniana. Mas, sobretudo, para o profissional de história, de filosofia, que precisa lidar com certas questões conceituais, de entendimento do processo científico, de produção de conhecimento científico, me parece que é muito mais interessante o uso da obra de Fleck. Então, talvez, como, de certa forma, esses autores, tanto o Kuhn como o Fleck colocam, a gente ainda vai demorar um pouco para que essa teoria que foi produzida, para usar a ideia do Fleck em um círculo interno, até que isso passe para um círculo exotérico, quer dizer, existe a produção de conhecimento exotérico, fechado. Então, talvez a gente estivesse, nesse momento, com o passar do tempo, talvez a própria obra do Fleck, que descreve essa teoria do exotérico-exotérico, ela também vai ter esse aspecto exotérico, com o X, exotérico. Então, eu acredito que muitos dos trabalhos que poderão vir a ser publicados, um pouco nessa perspectiva do Fleck, esses trabalhos irão ajudar o entendimento da própria obra do Fleck. Mas, novamente, a obra do Fleck, sob certos aspectos, não talvez tanto conceituais, mas até mesmo da história que ele escolhe, oferece uma série de dificuldades, porque ele está falando sobre a história da círculo, uma série de doenças, termos técnicos, e as pessoas estão já bastante associadas à ideia de que a história da ciência é a história da revolução científica, da física. Então, de certa forma, é um imaginário um pouco diferente do que seja a ciência. Mas, uma vez vencida um pouco essa dificuldade, as pessoas tendem a ficar bastante encantadas até, como que a obra do Fleck oferece uma série de soluções. que a obra do Fleck é um pouco diferente do que seja a ciência. Mas, uma vez, o Fleck é um pouco diferente do que seja a ciência. Mas, uma vez, o Fleck é um pouco diferente do que seja a ciência. E aí